Eu sou Regina Carvalho, sou professora de Física aposentada da UFMG. O objetivo nosso ao escrever esse livro foi fornecer material para os professores do ensino médio terem coisa boa em português que eles podem aproveitar com os alunos. E também pessoas leigas poderem entender um pouco do assunto que é muito interessante. Meu nome é Antônio Sérgio Teixeira Pires, eu também sou professor aposentado, aposentei recentemente. Antes eu trabalhava em teoria quântica de campos aplicada em matéria condensada. E o objetivo desse livro, como a Regina disse, é apresentar de uma maneira clara, precisa e resumida um punhado de ideias básicas sobre a origem, evolução e morte das estrelas. Isso é uma coisa muito interessante, porque tem muitas pessoas que gostariam de ver isso de uma maneira mais simples. E é o que nós procuramos fazer nesse texto. Isso é apresentado mais do ponto de vista de física de partícula, onde nós analisamos o aspecto da física, o que está incluído na criação de estrela, na evolução dessas estrelas e também de como essas estrelas morrem. Comentamos também sobre outras coisas, também de interesse muito popular, tipo o buraco negros, wormholes e a expansão do universo.